E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito, pessoal. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vamos ter mais uma vez uma personalização maravilhosa que eu espero de coração que vocês gostem. Então já aproveita e deixa o like aqui pra mim, que isso me ajuda muito, beleza? Bom gente, e se tu caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, esse aqui é o meu celular Android atual Samsung, é o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G. Já tem vários vídeos sobre ele aqui no meu canal, caso vocês queiram conferir outras coisinhas sobre ele também. E ele tá sem capinha nenhuma, mas eu já vou selecionar uma capinha aqui pra combinar com a nossa Perso de hoje. E selecionei essa capinha azul aqui, olhem só que coisa mais linda, ela é muito perfeita, bem reforçada e ainda deixa o nosso celular muito lindo. Eu vou tirar ela do plástico aqui junto com vocês. E essa capinha, ela é muito reforçada, né? Como eu falei pra vocês. Caso vocês queiram saber de onde são as minhas capinhas, é só conferir os vídeos de unboxing das minhas capinhas aqui no meu canal. E bora aplicar essa capinha que eu tô muito curiosa e ansiosa pra Perso de hoje. A minha telinha de bloqueio está assim, pra quem não sabe, já atualizou pro Android 13, né? Inclusive já trouxe as principais novidades aqui no meu canal, confere assim que terminar esse vídeo. E a minha telinha inicial está assim. Confesso que eu tô amando personalização assim, mais básica, mais moderna. E eu deixei nesse tom de roxinho maravilhoso, né? Meu celular tá com tema padrão, tá apenas com as paletas de cores aplicadas, tá? Eu vou começar vindo aqui no Pinterest, pra gente procurar inspirações pro vídeo de hoje. E esse aqui é o meu perfil no Pinterest. Me segue se tu ainda não me segue lá. Tô sempre postando várias coisinhas incríveis diariamente. Meu Pinterest tá incrível. E o link vai tá aqui na descrição pra quem quiser. E hoje vou pesquisar por Bluey Homescreen, que eu quero uma telinha inicial azul. Quero uma personalização toda azul, né, gente? Tô muito apaixonadinha por esse tom. E aqui a gente já pode encontrar várias ideias, várias inspirações. Uma mais linda do que a outra. Vou selecionar uma aqui que eu goste. E vou tá separando numa pastinha com todos os elementos pra vocês também. E, gente, olhem só essa personalização que eu encontrei aqui no Pinterest. Ela é muito perfeita, né, gente? Eu amei esse tom de azul. Confesso pra vocês que é exatamente como eu queria. Vou procurar alguns elementos que sejam parecidos. Qualquer coisa, se eu não encontrar, eu vou fazer. E vou deixar na pastinha separada pra vocês. E pastinha de hoje pronta com o nome de Perço Azulzinha Asteric. Olhem só, gente. É cada elemento um mais lindo do que o outro. Eu tô realmente muito apaixonadinha por esse tom. Selecionei aqui vários wallpapers, vários ícones. Esses ícones aqui até eu mesmo fiz. E vou deixar aqui a nossa inspiração de hoje pra quem quiser conferir melhor. Próximo passo que eu vou fazer. Eu vou desmanchar totalmente essa Perço. Dá até dó, né, gente? Eu vou remover esse widget aqui que eu sei que eu não vou precisar mais. E esses aqui também. E outra coisinha que eu vou fazer é fazer movimento de pinça, configurações, grade de tela inicial. Deixar 4x6, que eu acho que vai ficar mais bonitinho esteticamente com essa Perço. É só pressionar em OK. E aqui vocês podem ver que tudo já se alinhou melhor, né? Vou terminar de remover esses widgets. Também vou remover esses ícones da minha telinha inicial, porque eu vou personalizar todos eles. Eu tô utilizando a gavetinha de aplicativos, tá? Por isso que eu removi da telinha inicial, sem excluir aplicativo. E essa imagem aqui vai ser pra minha telinha inicial. E aqui vou selecionar uma paleta de cores da minha preferência. Quem quiser pode selecionar um telinha azul lá da lojinha de temas da Samsung. Ou quem quiser também pode fazer com tema padrão. Vou selecionar essa cor azul aqui, que tá muito lindinha. E pressionar em aplicar. E essa imagem vai ser pra minha telinha de bloqueio. Olha só que gracinha que vai ficar super combinando, né gente? Como eu tô ainda amando muito a atualização do Android 13, eu vou selecionar um formato e um relógio diferente de acordo com a atualização. Quem não tem atualização, é só ir lá nas configurações, estilo do relógio, e selecionar a opção que tem lá pra vocês. A última fonte, esse estilo. Vou diminuir um pouquinho, eu acho. Embaixo, você destinar um tom azul. Quero um azul mais ou menos escuro. Eu acho que esse aqui já tá bem ok, olha só. Vai até combinar com essa corzinha aqui do coração. E vou pressionar em concluído. Wallpapers escolhidos. E olhem só que lindo esse wallpaper. Eu já vou começar a fazer meus ícones. Eu vou ficar pressionando na telinha inicial. Pressionar em Widgets. E vou pesquisar aqui mesmo pelo Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui. Tô sempre indicando ele aqui no meu canal. A gente baixa ele totalmente gratuito lá na Play Store. E a gente precisa fazer assim pra não ficar com a marca d'água, tá? Essa opção mesmo, eu vou jogar pra minha telinha inicial. Aplicativos. E já vou começar com a câmera, porque ela já está aqui. Aqui a gente pode alterar o nomezinho. Eu vou deixar assim mesmo. E aqui em ícone. Imagem da galeria. Vou selecionar o meu ícone da câmera. Olha só que gracinha. Eu mesmo fiz, tá gente? E vou deixar lá na pastinha do Pinterest pra vocês. É só alinhar bem, centralizar. E dar um ok aqui em cima. Aqui em estilo. Vocês podem selecionar qualquer formato pro ícone de vocês. Pode ser até esse decoraçãozinho. Fica muito fofinho, né? Eu vou selecionar esse formato quadrado com as bordinhas arredondadas. Vou dar um ok. E pressionar em criar atalho. Meu atalho já ficou muito lindo, né? Agora eu vou fazer esse mesmo passo a passo com todos os ícones que eu quero personalizar. A million dreaming souls Dropping in like flies Into the dungeons of the lies Living lies Icones prontos E agora eu vou posicionar melhor aqui de acordo com a minha preferência. Eu já tô muito acostumada com esses ícones aqui embaixo. E olha só, gente. Eu preferi optar por esse wallpaper aqui que tem esse desenho aqui embaixo. Se vocês quiserem com desenho, vai estar lá no meu Pinterest. Se vocês quiserem sem desenho, vai estar lá também, tá? O próximo passo que eu vou fazer é adicionar os meus widgets. E pra isso é só ficar pressionando em cima da telinha inicial também. Pressionar aqui em widgets. E vou pesquisar pelo Simple Photo Widget. É esse aplicativo aqui. Também totalmente gratuito lá na Play Store. Essa opção eu vou jogar pra minha telinha inicial. Fotos. Fonte da foto. E selecionei a minha primeira fotinho. Vou dar um clique em cima da foto e pressionar nessa engrenagenzinha aqui. E eu gosto de aumentar o raio de canto pras bordinhas ficarem arredondadas. E aqui em nome do widget eu vou estar ativando e adicionar um nomezinho da minha preferência. Eu gosto muito de colocar Pinterest e vou aumentar o tamanho da fonte. Agora é só atualizar. E fica uma gracinha, né, gente? Eu já vou passar aqui pro ladinho porque eu quero desse lado aqui. Vou fazer meu próximo widget pequeno do mesmo jeitinho que eu fiz esse aqui. E prontinho. O widget feito. E já deixei aqui desse ladinho que eu quero. Vou adicionar meu próximo widget que vai ser um widget médio. Também vou ficar pressionando na telinha inicial. Pressionar aqui em widgets. E dessa vez eu vou pesquisar pelo Widiotopia. É esse aplicativo aqui. Também totalmente gratuito lá na Play Store. E essa opção aqui eu vou jogar pra minha telinha inicial. Vou dar um clique aqui fora. Pressionar aqui. Vou descer até o fim dessas especificações. Criar. Médio. Novo widget. Mais. Imagem. E vou selecionar essa fotinha aqui que eu mesmo fiz. Eu vou aumentar todo o tamanho dela até ficar o tamanho do widget médio. Olha só. A gente pode centralizar bem do jeitinho que a gente quer. E essa fotinho é maravilhosa, né? Agora é só a gente salvar. Indo lá pra telinha inicial. Ela já vai estar aqui. É só ficar pressionando em cima dela e ajustar aqui pros ladinhos. Olha só. Agora eu vou alternar aqui os ícones, tá? Agora eu vou pra minha segunda página, que também vai ser uma personalização maravilhosa. Eu vou pegar alguns ícones aqui das paletas de cores que eu não coloquei lá na minha primeira telinha. Eu quero esses ícones aqui. Quem quiser pode estar personalizando também. E agora eu vou adicionar o widget do Google. Já falei várias vezes sobre ele aqui no meu canal também. É só pressionar aqui em widgets. E pesquisar mesmo pelo Google, tá? Esse widget aqui. Vou jogar aqui pra cima. E ele tá grandão, né? Eu vou deixar ele bem menor. Pra alinhar aqui com os meus ícones. E aqui vocês podem ver que ele tá roxinho, né? Eu vou pressionar nesse G. Vou pressionar aqui na minha fotinho. Vindo em configurações. O widget da pesquisa. Personalizar o widget. E selecionei esse tom aqui. É só salvar e vai tá prontinho na nossa telinha inicial. O próximo widget que eu vou adicionar vai ser do relógio. É só pesquisar aqui por relógio. Mas não é o relógio do sistema, tá? É esse aplicativo aqui. Que eu já falei várias vezes sobre ele aqui no meu canal também. É só vocês pesquisarem lá na Play Store por relógio. É o relógio do Google, tá? Gente, é bem fácil de encontrar. E ele tem esse ícone azul, tá? Essa opção eu vou jogar aqui pra minha telinha inicial. E selecionar a opção numeral. Olhem só que coisa mais perfeita. Vou diminuir. E ele fica de acordo com as paletas de cores, tá? Quem não tem paleta de cores, ele vai ficar mais padrão. Vou adicionar mais dois widgets aqui. Pesquisar pelo Simple Photo Widget. Vou jogar pra minha telinha inicial. E selecionei essa foto super diferente, né? Agora eu vou redimensionar de acordo com o tamanho que eu quero. Eu vou deixar mais ou menos assim. Aqui eu vou colocar outra fotinho ainda, tá? Vou dar um clique aqui fora da tela. E vou pressionar aqui pra gente ajustar na engrenagem. Eu quero esse widget arredondadinho. E aqui em recorte, eu vou alterar pra corte central. Agora é só atualizar. E olhem só a perfeição desse widget. Vou fazer o próximo widget do mesmo jeitinho. Só que ele vai ficar desse tamanho aqui. E agora, gente, pra fechar com chave de ouro. Eu vou vir aqui nas configurações. Tela de bloqueio. Pra quem tem essa opção aqui da telinha sempre ativa. Eu vou selecionar o estilo do relógio. Relógio de imagem. E vir aqui na minha galeria. Selecionei essa imagem fofinha que eu mesmo fiz. Desse coraçãozinho azul. Olha só. Ficou uma gracinha, né? E aqui embaixo eu vou alterar pra cor azul do meu relógio, tá? Vai ficar uma gracinha. É só pressionar em concluído. E assim ficou o meu celular com essa capinha maravilhosa. Ela é muito perfeita, né, gente? Combina com qualquer coisa. E muito resistente também, né? Protege super o nosso celular. A telinha de exibição pra sempre ficou assim. Eu achei muito maravilhosa. Dá pra tocar pra exibir, tá? Já a minha telinha de bloqueio eu deixei assim. Gente, eu super amei. Tô amando ainda esse reloginho da atualização. E aqui embaixo eu troquei os ícones, né? Coloquei o ícone do YouTube e do Spotify. Pra quem tem a atualização do Android 13. É só ficar pressionando e podemos alterar. Ou se não é só ir nas configurações tela de bloqueio. Que a gente pode tá organizando aqui do jeitinho que a gente quiser também. Além só a perfeição. Esses detalhes ficaram muito maravilhosos. E aqui a nossa telinha inicial muito perfeita. Gente, tô apaixonadinha real. Olhem só esses detalhes. Ficou tudo muito perfeito, né? Eu amei essa mistura de cores. Eu amei esses ícones intercalados nas cores. E aqui a nossa outra página, né? Também muito perfeita. Amei cada detalhe. Vou chegar mais de pertinho pra que vocês possam ver melhor essa perfeição. E olha só. Quando a gente ativar o modo escuro. Pra quem não sabe, eu utilizo o modo escuro das 19 horas até as 7 da manhã. Tudo vai mudar pro modo escuro até os ícones. A cor dos ícones até parece do fundo do wallpaper, né? Ficou sensacional essa perso. E vindo aqui no aplicativo das mensagens, eu selecionei esse wallpaper que vocês podem adicionar no WhatsApp. E aqui o meu teclado da Samsung, né, gente? Que vocês já conhecem. Ele é muito perfeito. Pra quem não tem Samsung ou quem não pode utilizar os módulos, eu vou indicar hoje o teclado do Google. Que pra quem tem o Android 12 ou o Android 13, ele vai ficar assim. É uma estética maravilhosa. E ele tá de acordo com as paletas de cores, tá? Por isso que ele fica bonitinho assim. Pra quem não tem essa opção aí de paleta de cores, é só vir nas configurações. Tema. Seleciona qualquer teminha aí da preferência. Ou faz como eu fiz. Vira aqui em mais e seleciona da própria galeria. Eu acabei selecionando essa imagem aqui de coração. E olhem só a perfeição que fica também, né, gente? Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei tudo. Beijinhos. E até o próximo vídeo.